E aí, pessoal? Eu sou o Breno Hayashi, do canal Hightech, e o vídeo de hoje é sobre mais um produto da Adamantium. Dessa vez, eu testei o Karambit, um teclado mecânico com algumas funções bem interessantes. Na caixa, recebemos o próprio teclado, um apoio magnético para punhos, a peça para remoção das keycaps e o manual do produto. Ele é full size, ou seja, conta com todas as teclas que você possa precisar, inclusive o teclado numérico. O Karambit tem um design que eu achei bem bonito, mas por ser uma remarcação, conseguimos encontrar vários outros teclados iguais no mercado, o que eu sinceramente não vejo como problema. O painel frontal dele é de metal, enquanto a base é feita em plástico, contando com dois pés texturizados e duas borrachas, para evitar que ele deslize na sua mesa. Ele também conta com pés elevatórios, que tem um movimento feito rígido o suficiente para não soltarem durante o uso. E caso você tenha o costume de usar o seu teclado mais inclinado, a flexibilidade maior do Karambit pode acabar te incomodando. O suporte para punhos é feito em plástico e é bem levinho, contando com um par de borrachas antiderrapantes na parte de baixo. Eu achei ele uma excelente adição, porque é longo o suficiente para acomodar as mãos, diferente de outros que são curtos e até machucam um pouco. E o fato dele ser magnético deixa tudo melhor, porque aí é fácil de tirar e colocar na hora que quiser. Assim como o Apple X, o acabamento desse teclado não é perfeito. Apesar de ter me agradado de maneira geral, é possível perceber algumas rebarbas no encontro da placa frontal de metal e a base dele. Mas tirando isso, eu não tenho o que reclamar da construção, inclusive sobre o cabo, que mede dois metros, é trançado e bem reforçado nas pontas. Só faltou o conector ser banhado a ouro. O layout dele é a BNT2, o que é excelente para quem digita muito no dia-a-dia. E além das teclas padrão, ele tem três botões extras no canto superior direito, que funcionam em dois modos diferentes, o multimídia ou o gamer. No primeiro, como o nome já diz, você tem controles para dar play e pause ou mudar de músicas. Enquanto com o botão giratório, você pode mutar o áudio ou ajustar o volume. Já no segundo modo, as teclas M1, M2 e M3 servem para alternar entre três modos de iluminação específicos, para jogos do tipo FPS, MOBA ou RTS. E o botão giratório serve para ajustar a intensidade da luz. E se nenhum desses modos padrão te atende, você pode configurar quais teclas quer manter acesas. O único problema dessa iluminação é não ser RGB. Apesar de ter vários efeitos, as cores são sempre fixas. Os switches são da marca KRGD, que eu não conhecia, mas ela garante uma durabilidade de 50 milhões de cliques. O modelo que está comigo conta com switches red, mas caso você prefira um switch tátil, a da Mantion também oferece o carambite com switch blue. A única coisa que eu percebi de diferente nesse red da KRGD, foi o som um pouco mais alto do que o comum, principalmente nas teclas que precisam de estabilizadores, como é o caso do backspace. Suas keycaps são doubleshot, o que vai garantir uma durabilidade muito maior dos caracteres. Ou seja, eles não devem sumir com o tempo. E apesar de algumas teclas contarem com funções secundárias, como é o caso do F1 ao F12, elas não são representadas no teclado, o que dificulta bastante o uso delas. Tirando as teclas multimídia, esse teclado é todo programável através do software disponibilizado pela da Mantion. Ele não é super completo, mas você consegue mudar a função dos botões e adicionar macros, além de fazer os ajustes da iluminação. E uma grandíssima vantagem é o carambite de contar com memória on-board. Ou seja, ele vai salvar todas as suas últimas configurações, mesmo se você mudar de máquina. Outras características dele são a presença da função Windows Lock e a possibilidade de ativar o anti-ghost incompleto, que eu não sei porque não está sempre ativo, mas pelo menos você tem essa opção. Resumindo, eu achei esse teclado bem interessante, mas nessa faixa de preço, ele compete com alguns outros que me passam uma sensação mais premium, como é o caso do Redragon Mitra, a versão full do Kumara que eu já testei aqui no canal. Mas claro, o carambite conta com esse diferencial dos botões multimídia. Cabe a você decidir quais são as suas prioridades. O vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem me enviou o carambite foi a própria Adamantio, mas eles não patrocinaram este review. Estão vendo o vídeo pela primeira vez, junto com vocês. E como sempre, caso tenham interesse em comprar este teclado, o link está na descrição, junto com os links das minhas redes sociais. Vejo vocês em um próximo episódio. Valeu!